Se diz bens, também sonho com a família e os amigos bens, o meu sonho de MC Quem ele é? Esse tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIPER! 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 O que você ama essa cultura, como eu odeio as criaturas, grita RIPER! 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 O! 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 Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura eu estou mostrando que eu odeio toda viatura ta entendendo, improvisado eu não odeio a viatura eu estou odiando o velho empardado FLIPER! RIPER! 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 eu estou falando não gosto das viaturas nem dos manos que rima ruim RIPER! RIPER! RIPER!wid! Eu não gosto de cara que lima ruim Porra, tô falando de você Mas na hora, fala de mim Por isso que eu sigo, improvisando Mas quando você tava lá no começo Na primeira batalha, você começou ganhando Aê, se odeia os caras ruins Sabe que é o sem fim? Então treina, daqui uns anos Você pega e alcança o CELIN Esse é o proceder Ele me ajudou a ganhar Mas eu que carreguei você Então se liga Essa aqui é a linha Eu te carreguei, eu que merecia aquela folhinha Mas na hora Você quer a folhinha, eu imprimo com você Sabe então vai se fuder Quer chegar na batalha e falou que quer Carregou, foi você Mas na hora, sabe que eu faço o freestyle E já te aliquila Você é pequenininho, cabi dentro da minha própria mochila Esse é o improvisado O tamanho não é o problema Eu subo naquela mesa e meto o pé no teu rabo Então eu vou avante Então eu vou avante Posso até ser pequenininho Mas não é o R.A.P. é gigante R.A.P. é gigante Sabe eu vou avante Mas você se fudeu Porque aqui é batalha de sangue Mas tudo bem Sabe que eu faço o freestyle, cuzão A ideia aqui é louca Só viagem na mesa Que você volta com meu par de misuno na sua boca E para trás da minha batalha Que ele não percebeu Enfiou o misuno na minha boca O meu dente continuou mais reto que o seu Fala mulher com essa batalha Quem acha que o Celinho Levou esse primeiro rodo Muito barulho, por favor E aí família Diferentemente quem acha que foi o SK Muito barulho, não 3, 2, 1, jurados É isso Eu tô bom disso, irmão 1 a 0, segue Deixa a noite ficar E aí família Tem quem vai só pra puxar Boa a noite pra geral Joga a mão pra cima Aê, movimento de rap Cabu e bonito Vendo energia, certo? Aê 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 Então se liga meu parceiro que aqui cê é freguês Acho que você vê o que mais lá tá na última vez Eu caguejei mesmo esse ao proceder Mesmo caguejando eu imbo mais que você Não, não é quem rima mais e quem rima menos Não é quem tem o estilo e que tá se achando um greno Tá entendendo? Você sai morto Seu dente continua reto Só que seu papo continua torto E foda-se é isso Então se liga Essa é a treta Eu sou Black Panther Vem Vem Continua minha rima Que isso aqui é muita treta Eu ganho essa batalha pra conquistar a cultura negra Da hora Eu também É por isso que eu tô no rap Eu tô mostrando tipo um trem Você é um Black Panther na nevada Então cê se fudeu Tio Wakanda tá muito mal representada Então se liga Esse é o proceder da mal representada Estaria pior se quem estivesse representando fosse você Só que eu represento o rap Admini os moleque O trap, o crime, o funk e o boom baby Aí eu lembro que eu tô na parte Eu tô no house Eu represento a cultura underground Então se liga meu parceiro Você é o rap inteiro Eu também É quatro pilares É quatro andares Quatro hectares Tá entendendo Que eu vou avante Por isso eu me casei com um rap E ainda sobrou três amantes Batalhão rapaziada Por onde a gente começou Foi o SK Quem acha que ele ganhou esse segundo round Muito barulho Diferentemente Quem acha que você é limito barulho Por favor 3, 2, 1 É isso 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 O meu sonho de MC Eu tô vivendo bem O meu sonho de moleque Era um sonho